No vídeo anterior que eu deixei aqui no canal, falando sobre a questão da existência de Deus, etc., pelos comentários deu para perceber que existem alguns espantalhos sobre o ateísmo, que na verdade tem muita força entre aqueles que querem defender o teísmo, que querem defender a existência de Deus. E eu gostaria de falar um pouco aqui sobre um dos principais espantalhos sobre o ateísmo, que é um espantalho que os teístas gostam de utilizar para bater nesse espantalho e dar a impressão de que eles estão vencendo a discussão. É o espantalho de que o ateísmo, ou pelo menos uma versão do ateísmo forte, afirma categoricamente que Deus não existe. Bom, em primeiro lugar eu quero esclarecer que no meu vídeo anterior eu de maneira alguma aderi a essa posição. E para deixar isso bem claro, eu iniciei o vídeo falando que eu não estava afirmando que Deus não existe, porque eu acho que não é possível provar a inexistência de alguma coisa. Então o vídeo está lá para vocês verem, não houve edição absolutamente, então vocês podem ver lá. Eu não faço essa afirmação e eu começo deixando isso bem claro. Um dos comentários que apareceu ali falava o seguinte, olha, que o ateísmo quando ele nega a preposição que Deus existe, ele deve também apresentar provas para a sua negação. Isso não tem absolutamente nada a ver, porque se você desconstrói um argumento, isso não é a mesma coisa que você estar construindo um outro argumento e ter que oferecer razões, premissas, argumentos para comprovar a posição que você está afirmando. Isso absolutamente não tem nada a ver, e tanto é que toda a história do ceticismo é essa. A história do ceticismo é uma história de desconstrução. Inclusive o ceticismo é criticado por Hegel, porque o ceticismo de maneira geral na história da filosofia, o que ele faz é isso. Ele desconstrói e nunca coloca nada no lugar. Mas é um empreendimento filosófico válido, e é um empreendimento filosófico importante na história da filosofia, porque faz com que a filosofia continue evoluindo e se desenvolvendo. Se não fosse o ceticismo radical de David Hume, por exemplo, a gente não teria, por exemplo, a filosofia de Kant. A filosofia de Kant foi tentando dar uma resposta a Hume. Então o ceticismo, o mesmo ceticismo mais radical, que só destrói, que não coloca nada no lugar, ele é um empreendimento filosófico válido, porque mantém a filosofia se desenvolvendo. Bom, então um dos comentários que apareceu lá no canal estava falando que o ateísmo precisa apresentar razões para a proposição de que Deus não existe. Ora, isso é uma versão muito simplificada do que é o ateísmo. O ateísmo não é a posição de que Deus não existe. O ateísmo não é isso. O ateísmo é um movimento muito amplo, muito diverso, que tem uma longa história dentro da filosofia. E só para a gente ter uma ideia, em Platão, no livro As Leis, ele coloca três tipos de ateísmo. Platão fala que um ateísmo, uma forma de ateísmo é a negação de Deus. Outra forma de ateísmo é você acreditar que Deus existe, mas que Deus não cuida das coisas humanas. Olha só que interessante, se você considera que Deus existe, mas que Deus não cuida das coisas humanas, isso para Platão é ateísmo. Então a gente pode ver como é que o ateísmo é diversificado. Isso está ali na Grécia Antiga, entre os filósofos clássicos. E uma terceira forma de ateísmo que Platão coloca é dizendo que a divindade pode se tornar propícia, ou seja, a divindade pode ser dobrada, ela pode ser conquistada através de ofertas, de sacrifícios. Então Platão coloca essas três formas de ateísmo e eu queria só mencionar isso aqui para a gente ver que o ateísmo é uma coisa muito ampla, muito diversificada e que a gente não pode reduzir o ateísmo à afirmação de que Deus não existe. Porque é muito simples, é muito fácil, se você reduz o ateísmo a isso, está tudo bem. É muito fácil refutar esse ateísmo. Então os teístas gostam de apresentar o ateísmo de uma forma simplificada, reducionista assim, porque é fácil de bater. Você bate nesse ateísmo e é, ah, venceu o ateísmo, agora Deus existe. Mas não é assim, a coisa não é tão simples assim. E outra coisa para esclarecer também, um comentário lá afirma que eu cometi no vídeo, ou que pelo menos o ateísmo, ele comete a falácia ad ignorantian. Essa falácia é uma falácia que afirma o seguinte, se você não pode provar uma coisa, então o contrário é o verdadeiro. Por exemplo, não há razões para provar que Deus existe, logo, Deus não existe. Isso é um tipo de falácia que se chama argumentum ad ignorantian. Em latim, isso significa argumento à ignorância, ou seja, se a gente ignora uma coisa, se a gente não consegue provar uma coisa, então é válido afirmar como verdadeiro o contrário daquilo que a gente não consegue provar. Isso é uma falácia, eu tenho plena consciência disso, eu sou formado em filosofia, a gente tem plena consciência dessas coisas, a gente que estuda filosofia, eu não cometi essa falácia, certo? E não acho que ninguém com o mínimo de noção de filosofia e de lógica vá cometer um erro de raciocínio assim tão simplório. Às vezes pessoas não treinadas, que querem manter essa posição na vida, às vezes cometem. Agora, eu não conheço ninguém realmente sério, eu não conheço nenhum pensador, nenhum filósofo que tenha afirmado isso. Ou seja, devido à impossibilidade de se provar a existência de Deus, então você pode afirmar o contrário, que Deus não existe. Então no meu vídeo anterior eu também não cometi essa falácia, o vídeo está lá para vocês verem e comprovarem isso. Então é preciso a gente ter uma visão muito aberta em relação ao que é o ateísmo, porque o ateísmo tem uma longa história na filosofia, o ateísmo não é uma só coisa, há vários tipos de ateísmo. Então quando você vê algum teísta, algum crente tentando refutar o ateísmo, você tem que perguntar o seguinte, olha, que ateísmo que é esse que você está tentando refutar? Porque geralmente eles estão criando ali um espantalho do ateísmo, um espantalho bem enfraquecido, estão batendo nesse espantalho do ateísmo para dar a impressão de que estão vencendo o debate. Então é isso aí, não esqueça de dar o like aí, se inscrever no canal se não é inscrito. Até a próxima!